Na semana que aconteceu, o Clássico, Futebol Clube do Porto e Benfica, o V-Sports e a Betano vieram à rua ouvir os palpites dos portistas e benfiquistas. Palpites certeiros valem uma oferta da Betano. O jogo começa agora. Quem ganhou o Clássico na primeira volta no Estádio da Luz? Foi o Porto. Foi o Porto. Muito bem. Foi o Porto. Sim, 2-0. Corteza. O Clássico, sim, a primeira volta. Muito bem, está certo. Foi 2-0, foi o Porto. Está correto. O Porto. Foi o Porto, não é? Foi o Porto. Muito bem. Está a ver? Não foi difícil. O Benfica perdeu. 2-0. Quem é o melhor marcador do Futebol Clube do Porto e do Benfica? Zé Luís e o Pisa. No histórico de confrontos entre as duas equipas, quem leva a melhor? Ah, o Porto, mora. Eu sei que agora que é coisa, mas é o Porto. Agora que agora é o Porto. É o Porto. É o Porto. Acertou. Para mim tem que ser o Porto. É o Porto? Tem que ser. Obrigatório. Sim, senhora. Ganhou. Benfica. Não. Quem venceu o Clássico na primeira volta no Estádio da Luz? O Porto. Vou-lhe dar uma prenda. Está a ver? No histórico de confrontos entre as duas equipas, Porto e Benfica, quem leva a melhor? É o Porto. Muito bem. Claro que é o Porto, não é? Está bom. A melhor do mundo, o Porto. Claro. O Porto. Afinal, até percebes. Qual foi o resultado mais desnivelado entre as duas equipas, Porto e Benfica? 12 a 2. Pronto. Acertou. Está a ver? Afinal, até foi fácil, não é? Quem é o melhor marcador do Futebol Clube do Porto e do Benfica? O do Benfica é o Pizzi. Do Futebol Clube do Porto é o Zé Luís. Muito bem. Está a ver? Quem venceu o Clássico na primeira volta no Estádio da Luz? O Porto ou o Benfica? Epá. Infelizmente foi o Porto. Está a ver? No histórico de confrontos entre as duas equipas, quem leva a melhor? O Porto ou o Benfica? É o Grande Porto. Graças a Deus. É o Grande Porto, não é? Já sabes, podes ver todos os vídeos do Clássico no site da Vsports e redes sociais. Faz a tua aposta em betano.pt e partilha as emoções do futebol. E aí E aí Tchau.